Bom, hoje a ideia é uma receita super rápida, 20 minutinhos e está tudo pronto, 20 minutinhos mesmo você consegue fazer tudo. Uma quebra de paradigmas, porque nós vamos conseguir cozinhar o arroz e a lentilha ao mesmo tempo juntos na panela, não vamos precisar cozinhar separadamente, isso é muito legal. E essa receita surgiu há vários anos, essa receita é da instrutora Carla Giuliani, a gente só pegou a ideia aqui e estamos retrasando. Num dado momento nós estávamos, se eu me recordo bem, na nossa casa da praia e não tínhamos muitas opções para cozinhar, para fazermos comida. E aí fizemos com o que tínhamos no armário e na geladeira. E é uma receita que a gente repete muitas vezes, já fiz muitas vezes em várias ocasiões. Então nós vamos usar os ingredientes que já vão estar aí na tela, lentilhas, arroz, cebola, tomate, cheiro verde, alho poró, milho e azeitona. Ou seja, é uma receita que não só não vai carnes, mas é vegana. Está aqui o queijo porque eu vou fazer um extra para a galera, uma espécie de um aperitivo para juntar, mas não vai na receita oficial. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar a lentilha e o arroz para cozinhar juntos, ok? E eu deixei a enchar a lentilha e um pouco de molho, vou já colocar na panela aqui, lentilha, olha lá. Essa parte é muito legal, de poder cozinhar junto, porque para mim a lentilha era tipo feijão, você tinha que cozinhar com muito tempo, deixar de molho horas. Mas nessa receita não, tem o arroz junto com a lentilha lá na panela, que é muito legal. Vou achar uma pulher aqui, aí, fez isso, nós vamos cobrir, vai colocar água até cobrir. Quando você perceber que cobriu o arroz e a lentilha de água, aí você não precisa mais. Então vou colocar aqui água, já sai água quente da torneira, se você não... Isso é uma coisa muito legal, você ao cozinhar sempre deixe água quente por perto, tá? Aqui eu fiz só até cobrir, dá para ver bem ali, olha. Aí, e vamos nessa. Feito isso, aí, tchim, 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 fogo. Por algum motivo, não funciona mais o cilindro do automático, vamos ter que rever isso até os próximos vídeos. Por enquanto, a gente vai usar o nosso isqueirinho mágico aqui. Legal, coloquei. Vou colocar um tantinho de sal na água e alho. Na nossa receita, a gente colocou aí dois dentes de alho. Eu já tenho o alho picado aqui, para facilitar o processo, tá? Então vai um pouquinho no arroz com a lentilha. Aí! Eu vou tentar economizar a palavra UAU. Tá? Vocês estão me dizendo que eu falo muitas vezes. Bora, vamos para a parte mágica aqui. Nós vamos fazer o seguinte, então. Cebolas. Lembra? Sempre escura. Até na parede aqui. Você pode ficar super bem. Se você não gosta de cebola, você também pode fazer uma coisa muito legal, que é... ralar a cebola, tá? Isso, para quem não gosta de pedaços de cebola. Só que nessa receita, esse é o diferencial. Nós vamos ter pedaços de cebola, pedaços de tomate, azeitona fatiada, milho. E toda essa combinação, junto, é que vai dar o prato denominado de lentilha colorida. Mas a história desse prato é muito legal. Porque um dia, eu estava recebendo um amigo, o professor Gus Oliveira, e nós estávamos concluindo um negócio, nós estávamos concluindo um business. E aí, eu falei, ah, vou fazer nosso almoço, mas a gente comer fora. Nós íamos almoçar fora, e daí, eu preferi fazer o almoço para ele. Falei que seria lentilha. E ele, ah, tá, tudo bem. Não se mostrou muito feliz com a história. Ele fez um prato pequeno, e depois, ó, até o cemitério, falou aqui agora. Tumba abriu. Bom, e aí ele fez um prato pequeno, provou, e depois ele repetiu mais duas vezes. Uau! E aí, eu fiquei muito feliz, porque realmente é um prato que, quando você monta e fala para a pessoa o que vai ser, ele é um prato simples. E é muito legal, porque é um prato super econômico, super simples. Isso é bacana. Econômico, simples, mas muito rico, muito saboroso e muito nutritivo. Lentilha, né? Lentilha é um prato riquíssimo. Aí, então, cebolas, tá? Vamos lá. Vamos colocar as cebolas picadas para refogar. E depois, o tomate vai entrar só no final, essa brincadeira. O tomate é o último ingrediente que nós vamos colocar. Até chorei aqui, gente, ó. Ok. Cebola. Fio de azeite. Generoso, para refogar. Alho poró. Alho poró. Vou mostrar que eu quero cortar o alho poró um pouco mais rústico do que normalmente eu faço. Porque eu quero que realmente, na hora que nós estivermos comendo, fique aparente os anéis, olha lá na argulha, de alho poró. Como ele frita um pouco mais rápido que a cebola, nós vamos colocar depois, vamos colocar junto. Deixar a cebola refogar um pouco, essa é uma boa dica. Cada ingrediente tem tempo de cozimento. Então, quando você vai pegando essas mães, tipo o alho, o alho você nunca pode colocar no início, porque ele queima. Refoga primeiro a cebola, pimentões, coisas que levam mais tempo. Então, deixo o alho aqui, deixo isso ali fritando no fogo alto para acelerar o processo. Bom, vamos lá. Eu peguei para cortar, mas vou deixar para depois. Eu já vou deixar o tomate cortado enquanto está fritando a cebola, enquanto está cozinhando o arroz com a lentilha. Toda vez que você estiver acompanhando o nosso vídeo aí no canal do YouTube, lembre que você pode perfeitamente nos mandar aí os feedbacks, a sua tentativa de receita, como foi. Se tem alguma receita que você gostaria, se tem alguma história que você quer agregar à receita. E assim nós vamos tornando esse canal aqui cada vez mais seu, cada vez mais personalizado. Como eu estava contando a origem desse prato, nós fizemos com o que tínhamos na geladeira. Então, você pode acrescentar outras coisas. Normalmente eu faço com pimentões, mas as duas últimas receitas que eu gravei, que nós publicamos, tinham pimentões. Então, eu decidi não colocar nessa. Por isso entrou o alho poró. Mas você pode usar cebola normal, cebola roxa, pode usar pimentão. Você pode usar algum tipo de pimenta que você goste para refogar junto, tá? Isso vai deixar o prato rico e com a sua cara. Essa é uma coisa muito legal aqui do nosso canal, né? Por isso chama-se comida sem frescura. Você não precisa seguir a receita exatamente tintim por tintim. Mas, claro, se você é aquele cozinheiro ou aquela cozinheira que precisa seguir todas as medidas, nós estamos lhe oferecendo isso. Faça igualzinho e vai dar certo. Mas se você já tem um pouco de manha na cozinha, aí você pode adaptar à vontade, tá? Ok, a cebola aqui já ficou mais macia. Nós podemos jogar o alho poró. Já deu a primeira refogada na cebola, agora aqui o alho poró. Como sempre, eu faço o almoço. Nós filmamos. O nosso queridíssimo Bruno edita, publica. Toda quinta-feira tem um vídeo novo no canal do YouTube. E aí eu cozinho para a equipe e para alguns alunos ou convidados. Hoje nós temos aqui como convidada a nossa querida instrutora, Ana Carol. Depois vai lá, segue ela nas redes sociais. É isso aí. Aqui que já deu um choque, uma pequena refogada também no alho poró. E na cebola. Vou tampar um pouquinho para dar uma amolecida. Já temos o tomate picado. Temos a azeitona, o milho. E está pronto. Na hora que o arroz e a lentilha cozinhar, a gente vai misturar tudo e comer. Agora a gente vai dar uma pausa de uns 5 minutos. Agora que a cebola de o alho poró já refogaram e que o arroz e a lentilha já estão cozidos, nós vamos acrescentar o tomate. Não, volta. Nós vamos acrescentar o milho. Misturar. Colocar junto com o arroz, azeitona, tomate, temperar e comer. Fechou? É isso. Está comigo? Cadê o vapor? Está parecendo o frio. Então, cebola refogada. Nós vamos jogar o milho. Ah, eu não gosto de milho. Criatura, não coloca milho. Pronto. Facilita a vida. Colocou o milho. Ok. Deixa ele fritar um pouquinho. Vamos para os temperos. O que nós vamos usar de tempero hoje? Nós vamos usar dois temperos. A gente vai usar açafrão. Açafrão, olha lá. Deixar mais amarelo no processo. E vamos usar um pouquinho de pimenta. Pode ser pimenta calabresa. Eu vou colocar aqui merkenha. Tá? Mas pode ser pimenta calabresa. Fechou? Fiozinho de azeite. Vamos lá. Fechou? Vamos abrir outra panelinha. Vaporzinho também. Nós vamos começar a misturar aqui o arroz e a lentilha. Feito? Então, para isso, nós vamos pegar utensílios maiores. Então, ó. Olha que bacana isso. Cozinhou junto, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Para mim, isso é uma baita quebra de paradigma. Eu sempre tinha que cozinhar a lentilha antes. Achar o que a lentilha tinha que demorar para cozinhar. Ó. Nós vamos colocar. E misturar. Me perguntaram aqui se eu deixei a lentilha de molho. Eu deixei um pouquinho antes, mais para lavar ela, do que propriamente dito. Para deixar ela de molho, no processo de mais de sete horas, para tirar o fitato. Mas poderia. Azeitona. Já fatiada. A azeitona é bem salgada. Então, esse é um prato que você vai ter que colocar menos sal. Porque a azeitona já tem muito sal. O tomate, ele vai entrar para dar uma cor mesmo. Para dar uma cor. E o tomate vai soltar um pouco de água. Vai deixar o prato mais úmido. Por isso também que ele vai no fim. Porque senão o tomate ia sumir. Então, eu quero que os pedaços de tomate fiquem. A ideia é fazer o almoço muito saudável. Nesse caso, um prato super rápido. Mega econômico. E ainda viabilizado que você não precise cozinhar todos os dias. Que você faça um dia. E já tem ali um despenho de energia, de tempo para fazer. Você já otimiza e faz para outros dias da semana também. Olha, misturei. E agora, nós vamos colocar os tomatitos. Bem desmelhinhos. Aí. Ah, mas você disse que a receita, nesse caso, além de sem carne, é vegan. Por que tem os queijinhos aqui na câmera? Porque esses queijinhos, eu vou fazer aqui, olha. Na, no fogo, do fogão, para gratinar e para ser um aperitivo para comer junto. Para quem gosta. Por isso não está no prato principal. Precisa ter? Não, não precisa. Olha que legal. Já está pronto aqui. Agora eu já baixo o fogo. Vou dar uma picotada de sal, né? Mas antes tem isso aqui, olha. Que também tem a ver com a parte do colorido do prato. Pode usar cebolinha, pode usar coentro, pode usar o que você quiser de cheiro verde. Isso aí, olha. Vou dar uma diminuída no tamanho. Depois, a gente vai comer fora, no restaurante, porque isso aqui é só, tudo fake. É tudo, tudo de mentira. Não é comida de verdade, é comida de mentira. Legal. Cheiro verde. E o prato fica ultra colorido, saudável e saboroso. Olha lá. Aqui já está pronto. Vou dar minha intuição no feeling, no sal. Mas você tem que provar, tá? Meu tempo aqui de gastronomia já me dá uma certa habilidade para imaginar quando o sal vai precisar. Mas mesmo assim, sempre coloque menos prove e depois, se precisar, você agrega mais sal. Ok? Bom, turma. Aqui está pronto. Nós vamos montar o prato, bater uma foto para colocar. E eu quero que você teste essa receita aí na sua casa. E depois coloque nos comentários. Lembre-se de compartilhar o vídeo, de seguir o canal e de todas as quintas-feiras pegar a nossa receita semanal. Beijo, Malakim. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima receita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.